Olá, hoje é 9 de julho e nós estamos aqui porque é sexta-feira, é dia de novena à Nossa Senhora do Rossio. Hoje nós já estamos na sétima semana dessa série que tem como intenção geral rezar pedindo a graça da saúde física, mental e espiritual. Vamos celebrar então em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! E com as suas intenções particulares, com tudo aquilo que você trouxe para essa santa celebração, vamos iniciar cantando. Mãe de piedade, vós sois o nosso amparo, a nossa felicidade Vós sois o nosso amparo, a nossa felicidade Nossa Senhora do Rossio, nossa Mãe e Rainha, nós vos oferecemos essa novena para agradecer os benefícios recebidos. Movidos pelo Espírito Santo e unidos no amor a Jesus Cristo, queremos convosco louvar e agradecer ao Pai Celeste pedindo-lhe nas seguintes intenções. A nossa intenção geral então é pela graça da saúde física, mental e espiritual. Mas você tem a sua intenção particular. Então coloque diante de Nossa Senhora do Rossio o motivo pelo qual você quer rezar essa novena. E juntos vamos fazer a oração à Nossa Senhora do Rossio. Nossa Senhora do Rossio, agradecemos a vossa intercessão maternal. Em Jesus louvamos o nosso Deus misericordioso por todas as graças e bênçãos recebidas. Ó Mãe, olhai para todas as nossas necessidades. Por vossa intercessão que os céus se abram e sobre nós orvalhos de bênção sejam derramados. Pedimos por nossas famílias, pelos doentes e excluídos. Mãe, que a nossa igreja seja cada vez mais fortalecida e sinal de serviço. Que o reino da paz, justiça e do amor prevaleçam. Que a misericórdia entre nós seja abundante. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rocio, Mãe e Rainha, rogai por nós. Nossa Senhora do Rocio, Consoladora dos Necessitados, rogai por nós. Nossa Senhora do Rocio, Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Cantemos. Salve, ó Virgem Senhora do Rocio, Sois a rainha da terra e do céu, Sois a estrela que há nossos passos, No caminho que leva até Deus. Suplica a Nossa Senhora do Rocio, Lembrai-vos Virgem Santíssima, que jamais se ouviu dizer, Tendo alguém necessitado, recorrido a vós, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Com igual confiança, Virgem Mãe do Rocio, animado peço pela minha família, pela minha comunidade, pelos doentes e aflitos e por mim mesmo. Ó Mãe amável, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Fazei, ó Deus, que ao celebrarmos a memória da Virgem e Mãe do Rocio, possamos também, por sua intercessão, participar da plenitude da vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora, então, rezar também junto à Nossa Senhora, por todas as vocações, vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, que são aquelas vocações da igreja, das pastorais, dos movimentos, dos serviços aí, à igreja de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. A oração vocacional é aquela escrita pelo Papa Paulo VI. Vamos rezar juntos. Senhor, pelo batismo, vós nos chamastes à santidade e a cooperar generosamente na salvação do mundo. Na messe, que é tão grande, auxiliai-nos a corresponder à nossa missão de membros do povo de Deus. Qualquer que seja o chamado, que cada um de nós seja um instrumento da paz de Cristo. Ó Senhor, por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, concedei-nos o dom misericordioso de muitas e santas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Assim espero. Assim seja. Amém. E agora, a bênção da saúde. A saúde para nós, para mim, para você, mas também saúde para aquelas pessoas pelas quais estamos rezando e, de modo especial, aquelas que estão nos hospitais nesse momento. Ó Senhor Jesus, temos ainda um pedido especial a fazer-vos nessa novena. Por intercessão de Nossa Senhora do Rocio, dai-nos a bênção da saúde. Vós que viestes para que todos tenham vida e a tenham em abundância, vós que sois o Deus da saúde, do bem e da felicidade, fazei que tenhamos a saúde mental, corporal e espiritual. E, de modo muito particular, vos pedimos, ó Jesus, por todos os nossos doentes. Vós que em vossa vida terrena mostrastes tanto carinho para com os que sofriam de qualquer enfermidade, abençoai os nossos doentes. Dai-lhes força e paciência. Fazei que eles compreendam que não estão sozinhos e nem são inúteis, mas estão crucificados convosco para a redenção do mundo. Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora do Rocio, restituí-lhes a saúde, que eles confiem na vossa providência, no vosso amor e na vossa misericórdia. Auxilhai também todos os que se dedicam aos enfermos, para que encontrem os recursos adequados ao seu tratamento e cuidem deles com o verdadeiro amor cristão. Pedimos a vossa bênção para os remédios e profissionais da área da saúde. Eles podem ser os meios que a vossa providência concede para a recuperação da saúde. Senhor, escutai a nossa prece. Nesse momento que você sempre tem aí nas suas mãos um copo com água, uma jarra com água, uma garrafinha com água, enfim, segure aí nas suas mãos para que a gente possa receber essa bênção da água que é tão importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. Da água e do Espírito Santo nos fizestes, pelo batismo, nascer para a vida divina. Vós fizestes surgir das águas da Baía de Paranaguá a imagem de Nossa Senhora do Rocio, o orvalho da manhã, para ser um sinal de vossa bondade, de vossa misericórdia e salvação para todos os vossos filhos e filhas. Derramai sobre essa água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua a força divina para afastar todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Virgem e Mãe do Rocio, tenham saúde e salvação. Que essa água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhos. Que elas alcancem a graça de levá-los, sãos e salvos, às águas do Santo Batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bênção agora dos artigos religiosos, tudo que você tem aí, terço, imagens, fotografias de alguém por quem você está rezando, chave do seu carro, da moto, chave da casa, do trabalho, enfim. Todos os seus objetos agora, coloque aí, segure para receber a bênção. Nós os bendizemos, Senhor Pai Santo, porque por vossa palavra e poder, tudo foi criado. Como dons vossos, recebemos tudo o que é indispensável à vida. Lançai a vossa bênção e vossa olhar sobre os filhos e filhas que, nesse momento, rezam conosco essa Santa Novena. E sobre esses objetos de piedade, que eles sirvam para nos lembrar a vossa vontade e nos convidem sempre a elevarmos os nossos corações até vós pela prática da oração e da solidariedade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora veja que beleza, você já tem a água benta e já tem também os seus objetos de devoção também abençoados. Agora eu vou pedir uma coisinha para você. Beba um pouquinho dessa água benta que você tem aí na sua mão. Bebe um pouquinho. Se você não tem, não tem problema. Mas, em seguida, diga para você mesmo. Eu sou uma pessoa abençoada. E você vai repetir isso hoje várias vezes. Eu sou uma pessoa abençoada. Porque, de fato, você é já. Mas, depois de participar dessa Santa Novena, você é muito mais ainda. Diante da imagem de Nossa Senhora do Rocio, Rainha e Padroeira do Paraná, nós rezando juntos essa novena, é um momento muito especial e é muito bom a gente sentir-se assim, né? Abençoado, protegido pelo manto sagrado de Nossa Senhora do Rocio. Agora, então, nós vamos fazer a nossa consagração à Nossa Senhora e depois já vamos para a bênção final. Só que, antes, eu gostaria de pedir mais uma coisinha para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá no canal, é Santuário do Rocio Paranaguá. Vai lá no YouTube, se inscreve. É só clicar ali no lugarzinho onde está escrito inscrever-se. Acione o sininho, clica em cima do sininho, que toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser lembrado, vai ser notificado e isso é muito importante. Também, se você ainda não faz parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio, ajude a gente, faça parte, entre em contato com a nossa secretaria e os nossos funcionários, colaboradores vão entrar em contato com você aí para fazer o seu cadastro. E todo mês você vai receber na sua casa a revista aqui do Santuário, que é muito bem feita, produzida, com formações e informações aqui a respeito do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio. Vamos então fazer juntos a nossa consagração à Nossa Senhora. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, nós vos saudamos, refúgio dos necessitados. Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a Palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva. Com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzir a nossa vida para o coração de Deus, na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. E agora vamos cantar pedindo a bênção de Deus e também de Nossa Senhora, para finalizarmos então a nossa novena. Abençoai-nos, Mãe do Rocio, doce Padroeira do Paraná. Em nossos braços, em contra-abrigo, vim de Virgem Santa, nos amparar. Abençoai-nos, Mãe do Rocio, doce Padroeira do Paraná. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nessa novena de hoje, nessa sexta-feira. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço e fique com Deus.